O centro de tudo é o consumidor. O varejo virtual ou presencial deve sempre levar em conta o consumidor, o que o consumidor deseja, o que ele espera e como inclusive superar as suas expectativas. A experiência do varejo presencial, ela representa hoje o grande diferencial do varejo virtual. O varejo virtual traz a velocidade e a comodidade, mas nada substitui a atitude experiencial de você estar presente no varejo, num shopping, numa rua, numa loja e ter o contato direto com quem vende, com os produtos, com os serviços, com o ambiente, com o clima e com a qualidade do serviço prestado. Esse é um dos pontos importantes que o Fórum do Varejo discute nesse momento, o 11º Fórum do Varejo. Também os impactos dos recentes acontecimentos, em especial com americanas, que a meu ver será superado, mas foi um impacto muito grande na atividade do varejo, mas será superado com atitude, com trabalho e com a consciência de que é possível ter a solução adequada com os controladores americanas e obviamente com os bancos, levando sempre em respeito os consumidores. E por fim, reforma tributária, que gerará um grande impacto na atividade do varejo. São temas deste grande debate. E como disse o Marcos Gouveia de Souza, aliás, muito bem, é mais do que nunca a hora do varejo estar unido.